E a sindicância da Prefeitura de Rio Preto que investigou a chamada máfia das funerárias foi concluída e o relatório final apontou várias irregularidades. A Prefeitura agora estuda romper contrato com as empresas. Segundo o que foi apurado pela sindicância, existe indício de cartel nas empresas funerárias de Rio Preto. De acordo com o documento, quatro delas foram multadas e a Prefeitura agora estuda a possibilidade de romper o contrato com elas. Foram dois anos de investigação, que começou depois de denúncia de que servidores públicos estariam passando informações privilegiadas para funerárias. A Delegacia Seccional também abriu inquérito para apurar o caso. Agora a Secretaria de Administração do município vai encaminhar o documento para o Ministério Público e Polícia Civil que ainda investigam a denúncia.